Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy J5 Pro é um smartphone 4G Dual Chip com 14,6 centímetros de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG K10 novo também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,9 centímetros de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J5 Pro tem tela de 5,2 polegadas HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 13 megapixels com flash. Já na parte da frente do K10 novo, temos o display de 5,3 polegadas HD e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do J5 Pro, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K10 novo traz o botão Home e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J5 Pro chega de fábrica com sistema Android 7.0 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o K10 novo também vem com sistema Android 7.0 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3000, o J5 Pro tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o K10 novo conta com bateria 2700 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 2 TB. E para terminar, os destaques finais do J5 Pro são o modo infantil e o design totalmente metálico. E os destaques finais do K10 novo são o design com bordas suavizadas e a lente angular de 120 graus na câmera frontal. de mais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau. 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 Tchau.